Oi, olá, olá! Eu vou mostrar pra vocês uma loja que faz congresso, que tem promoção. A loja é completa do jeito que vocês gostam. Tem vestidos até tamanho G4. No final do vídeo, gente, eu vou fazer o percurso e também vai ter um videozinho que a dona da loja vai mandar pra mim sobre os congressos que ela faz. Mas ela faz vários modelos no congresso. Aí é só vocês entrarem em contato pra escolher os modelos, ver valor, tamanhos. Gente, olha, tem vestidos maravilhosos, só que eu vou começar pela promoção. R$ 29,99 são peças únicas, tá? Porque tá na promoção por causa disso. Tem os vestidinhos lindos, opa, já derrubei um aqui, por R$ 29,99. Então, olha, gente, já peguem essa promoção que tá maravilhosa. Acaba com essa arara aqui, R$ 29,99 vestidinho. Aqui é moda evangélica. Então, a maioria, né, vai ter manguinha, vai ter, assim, o tamanho até depois do joelho. E vou mostrar o cartãozinho e depois eu vou mostrar, gente, os vestidos que ela tem tanto no midi quanto no longo, que são lindos demais. Aqui, moda evangélica. Mas muitos dos modelos vão até o G4. Aqui está Facebook, Instagram, endereço, telefone. O link do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. O link do Instagram também na descrição do vídeo. Olha ele aqui, no manequim. O vestidinho de R$ 29,99. E essa promoção de R$ 29,99 tem alguns vestidos que são PP, tem G, tem GG. Varia, tá? Porque são últimas peças. Vou mostrar essas jaquetinhas aqui de R$ 39,99. Olha que fofinha, gente. Olha que gracinha. Pra jogar por cima de um vestido liso. Olha. Tem também malha crepe, na cor lisa, no azul marinho. Tá em oferta R$ 39,99. Então, duas ofertas aqui. Os vestidinhos de R$ 29,99. E essas blusinhas estilo jaquetinha. Esse de R$ 29,99, olha. Tem também blusinhas, morcego. Olha, blusa com fio dourado. Lureques. Abertinha na frente, abotoadinha. Muita variação aqui, na oferta de R$ 29,99. R$ 29,99. Saias. E os vestidinhos. Ah, tem até uns também no regatinha. Os vestidinhos simples. R$ 29,99. Deixa eu ver esse aqui. Olha, esse é peplum. Malha romantique. Com crepe. Saia. Olha, vestidinho de manga comprida. Godê. R$ 29,99. Oi, Feridiana. Tudo bem? Tudo bem? Agora, ela vai ajudar a gente a mostrar. Olha que saia maravilhosa. Gente, até o GG, né? Duna. Até o GG. R$ 55,00. R$ 55,00. Quais cores você tem? Temos ela no pink e no verde bandeira. Pink e verde bandeira. Na verdade, eu vim pra mostrar esse vestido aqui. Que ela tem no longo e no mídia. Mas é que eu parei na saia. Porque eu achei a saia linda. Vamos mostrar, então, esse vestidinho. Tá. Vestidinho de escolinha. Do size. Veste até o tamanho G3. Temos ele com a manga japonesa. E temos ele com a manga 3,4. Todos com o piscolinho. Veste até o tamanho G3. R&D. E ele tá quanto? Esse é. Olha esse bege. 1,60. E 2,100. E 2,100. Olha. Maravilhoso. Veste muito bem. Ai, que lindo o vinho. Olha quantas estampas. Uma mais linda que a outra. 2,100. 2,100. E pra envios, correio, ônibus, você envia a partir de quantas peças? Então, pelos correios, a partir de quatro peças, pra sair no valor de atacado. E no ônibus, a partir de seis peças. Correio quatro, ônibus seis. E pode ser variadas? Pode ser. Pode ser. E também envia isso bem uma peça, tá? Valor de varejo. Tá bom? Ah, tá. Daí tem um pequeno acréscimo. Isso. Aí vocês consultem o valor. Agora, o mesmo modelo, vamos mostrar no longo. Que eu achei divino também. Olha aqui. Ele é no ovo também, vence até o G3. Deixa eu mudar de posição. Ah, não. Não precisa. É só ficar aqui, né? Olha. Mostra devagar. Mostra devagar. Até o G4 também? Esse até o G3. G3. E esse tá quanto? É 75. 75 reais, gente. Olha o fundo azul marinho. Todas essas estampas aqui. Só estampado. Ou tem liso? Tem liso também. Mostra então o liso. O liso, no momento nós temos o vermelho. Vermelho. Mas também vai chegar preto. Todas essas estampas. Vai chegar em breve. Viscolinho. Viscolinho. E temos também no malha romantique, tá? Que é uma malha bem fresquinha. Olha, que vestido lindo. E que não amassa. Não amassa, não devoca. Malha romantique. Então tem viscolinho e malha romantique. Esse vestido lindo, lindo. Então aqui 2 por 100 e ali 75 reais. A loja encheu. Esse macacão está simplesmente divino. Ele está a 90 reais. Tecido nobre. Um viscolinho. Ele é forrado. Ele tem no fundo azul e no rosa. O rosa está lá dentro, olha ali. Ele só tem no M. No momento só vai ter M. Lindo, né? E os vestidos em duna. Esse longo maravilhoso do lado aí. Ele está 85 reais. Olha como ele é. Manga longa. Elástico. Olha esse. Em duna. Mide. Também 85 reais. E esse daqui. Opa, tropecei. E esse daqui, deixa eu ver. Esse aqui é um viscolinho. Esse também 85 reais. Com mangas fofas. Babado. Muita variedade. Esse daqui, azul, longo. Ele veste até 44. Tá? Ele é tamanho único. E vai ter marsala. Tem esse tom de verde. Vai ter várias cores. Aí vocês entram em contato no WhatsApp para ver as cores. Todos eles vão ter várias cores. Outros modelinhos. Esse vinho com manga 3 quartos está 75 reais em duna. Olha esse que lindo também. É um detalhe com babadinho. Ele é midi com babado embaixo. Escolinho. Tem o verdinho ali do lado também que tá lindo. Tem muita variação nessa loja. Muita variação. Tem saias também que eu vou mostrar. Olha esse vestido regata. Que lindo. Então, tem vestido regatinha também. Tem com manga, tem regata. Com cintinho. Olha este look com esta blusa em seda e essa saia prissada. Que lindo. Que lindo. E essa saia vai ter no verde, na preta. Essa blusa está maravilhosa, gente. Olha só. Uma seda incrível. Olha atrás como que ela é amarradinha. Olha que vestido lindo também. Em duna. Saia até o G4. R$40,00. Blusinha, vescolinho. Até o G4. Tem cores. Esse vestido que eu tinha mostrado pra vocês. Olha quanto detalhe ele tem. Olha o recorte. Prega macho na saia. Muito detalhado. Elástico na manga bufante. Preguinha no ombro. Preguinha embaixo do peito. R$85,00. A blusinha está R$35,00. Tem várias cores. E veste até o tamanho G1. Combinando com a saia em crepe. Que veste até o G4. A saia R$40,00. Gente, a cliente veio, vestiu por cima. Esse vestido em duna, pipoquinha. Olha como ela ficou linda. Olha que cor linda, gente. Está perfeito. Até o comprimento está tudo perfeito. Você pode usar com tênis, com saltinho. Vai ficar perfeito. Está lindo. Dá uma voltinha aí pra nós. Olha, gente. Perfeito. Esse está quanto? Quanto, Veridiana? R$70,00 esse. E vai ter cores dele? Tem várias cores. É esse preto, né? É esse preto. Esse é o plus. Ah, tá. É o plus. Veste o G3. Esse que ela está vestindo, veste até o GG. Ah, ela está com... E o plus é mais caro? O plus é R$80,00. E esse é R$70,00. Então, esse não é plus. Esse que ela está, não é plus. Nossa, gente. Que legal. Olha. Tamanho ótimo. Olha. Tamanho ótimo. Está linda. Olha o azul marinho que elas vão levar também. Olha que lindo. Está lindo esse vestido. Você vai levar o GG? É. Igual o dela. Sim. R$75,00, gente. Duna Pipoquinha. E o detalhe é que ele vem com o cintinho. Olha que graça. Ele vai com o cintinho. Todos eles vão com o cintinho. Olha o cintinho aqui penduradinho. Aí fica uma gracinha. Você pode usar soltinho ou com o cintinho. Azul, pink. Preta, azul, pink. Faz para congresso. R$55,00. É a Godet Duplo. Que é aquela saia rodada 360 graus. Fazemos até o G4. Suplex essa, né? Até o G4. Ela tem essas saias também. R$75,00. Esses vestidinhos. Em viscolinho, né? Viscolinho. Olha que graça. Forradinho. Temos no G e GG. Tamanho G e GG esse modelinho. Várias estampas. Só vou pedir que eu mostre. Muitas estampas dele. Aqui eu já mostrei, só não falei o preço. Quanto está essa blusa? A blusinha é R$35,00 e a saia é R$40,00. Em várias cores, que eu já mostrei a verdinha ali, né? Tem a preta, tem a azul marinho. Esses vestidinhos em viscolinho. Viscolinho. Tem bolso. Trapézio com bolso. R$75,00. Tamanho M e G. M e G. Olha, blazer. Blazer. É neoprene, né? Neoprene. Neoprene, R$38,00. Qual o tamanho? Temos até o GG. Azul marinho, vinho, tem branco. E esse vestido lindo com manga flare? Esse com elástico na cintura, duna. Então. Esse é o duna diamante. É. Duna diamante, não é o pipoquinha. Ele está oitenta e cinco. Oitenta e cinco, tem cores? Temos, agora temos o pink, mas vamos ter preto, azul, tá? Vai ter preto, azul. Faz pra congresso também? Esse tá vendo. Faz pra congresso. E esse lindinho com babado também, em duna diamante? Tá. Esse aqui tá R$70,00. R$70,00. Tamanho? É, veste até o GG. Até o GG, R$70,00. Olha só. E aquele é? Esse aqui é uma peça única. Peça única. Fricoline. Você diz assim, tá acabando? Só tem esse? Só tem esse. Tá. Tá R$80,00. R$80,00. Olha o macacão rosa, que eu mostrei no azul. Ele é R$90,00, né? R$90,00. R$90,00. Blusa. Tamanho grande. Esse G1, ó. Olha, no G1. Essa quanto? É trinta e cinco. Trinta e cinco. Muita variação. Então, você tem vestidos, você tem saia, você tem blusa, tem macacão, tem vestido louco, tem vestido mídia, tem promoção. Tem tudo na Viva Modas. Eu agora vou mostrar o percurso, tá? Vou lá na escada rolante, pra vocês saberem como chegar até aqui. Gente, antes de mostrar o percurso, eu vou mostrar alguns modelos que a loja fez pra congressos. Olha aí, modelos e algumas fotos. São vários modelos que ela faz pra congresso. É só entrar em contato no WhatsApp e decidir qual vai ser o seu. E agora vamos ao percurso pra chegar na loja. Eu vou fazer o percurso. Eu tô bem aqui no centrinho, no térreo do Valtier Popular, na escada rolante antiga, tá? Ainda não inaugurou a nova, mas vai ter uma escada rolante nova aqui. Eu vou subir a escada rolante pra fazer o percurso. Vocês prestem atenção no percurso, porque pra chegar na loja é um pouquinho complicado. É assim, não é que é complicado. É que são muitos corredores estreitos, né? Então, pra vocês não se perderem. Subiu a escada rolante, vocês vão ver aqui essas placas sanitário pra clientes, caixa eletrônico, restaurante. Essas placas aqui com essas setas. Aí vocês entrem nesse corredor que tá indicando a placa. Entra aqui nesse corredor. Aí vocês vão chegar aqui, onde tem essa placa de farmácia, onde tem essa placa de caixa eletrônico, restaurante, lanchonete. Aí vocês sigam essa placa aqui, ó. Vira a direita. Então, até agora, desceu a escada rolante, virou a direita e a direita de novo. Aí vai ter essa parte aqui da praça de alimentação, onde tem os girafas. Aí você segue reto. Olha, até chegar esse primeiro corredor aqui. Entra nesse corredor à direita. A praça de alimentação continua lá, mas você entra no primeiro corredor à direita. Então, saiu da escada rolante, foi. Direita, direita e direita de novo. Aí segue reto aqui. Dá o quê? Dá uns 10 metros. Aí logo você vai ver um corredor largo, você continua reto. Porque vão ter vários corredores estreitinhos e esse corredor largo. Assim que passar o corredor largo, entra no primeiro corredor estreitinho. Tá? Então, a gente entrou lá embaixo, veio reto. E entrou no primeiro corredor estreitinho, depois o corredor largo. Só tem um corredor largo, tá? E chegamos. É aqui. Deixa eu dar um tchau pra Virgiana aqui dela. Tchau, querida! Tchau, tchau, gente!